E no Outro Olhar de hoje, vamos conhecer o caso de peruanos que vieram traficados para o Brasil, mas conseguiram um final feliz. Eles voltaram para a casa com a ajuda do Escritório de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. O vídeo é uma produção do Centro de Apoio ao Migrante. Ali em Cuscoa havia uma casa de avisos, que apeguem avisos de empleos. E ali havia uma, como se chama, um letrero grande que dizia para o Brasil. Ah, entendi. Para o Brasil se necessita jovens e senhoritas para trabalhar em Archania. Eles vieram do Mato Grosso do Sul com apenas R$3 no bolso e foram largados na rodoviária. Eles tinham apenas o telefone de uma pessoa para ter contato em uma oficina de bijuterias. Onde também, então, o jovem ministro não está bem, o sueldo é de R$100, nada mais assim. Assim, eu fui que consegui esse trabalho. Nesta história é a mesma. E teve a sorte de ter sido encaminhados para o Escritório de Prevenção do Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. O caso deles foi enquadrado como um tráfico de pessoas e não como um contrabando de pessoas. Qual é a sensação de voltar à casa? Uma alegria tremenda. Um abraço. É reencontrar, reencontrar com a família. Sim. Obrigada. Nós temos com todos os homenários. Segundo, professora eclesiência. É realmente um confortável para ocesso desses céus. A dealomena do E- automóvela зовут. O sca shavingalão é geralmente bisogno, na descrição. Obrigado.